Bom, a gente falava sobre o comércio, agora a inadimplência. Vitor Brown, boa tarde, Vitor. Pois é, Tiago, boa tarde pra você, pros nossos ouvintes, pra todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan, em áudio e vídeo, também na internet. A inadimplência voltou a subir agora em janeiro, segundo dados do SPC Brasil. O número de brasileiros inadimplentes subiu agora em janeiro, registrando a alta mais forte desde junho de 2016. São mais de 60 milhões e 700 mil consumidores com o nome sujo. O total de negativados cresceu 2,10% frente ao primeiro mês do ano passado. Já na comparação com dezembro de 2017, sem ajuste sazonal, o aumento foi de 0,96%. Apesar do aumento no volume de inadimplentes, o total de dívidas caiu 1,94% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kauaute, explica que o brasileiro tem se esforçado pra sair do vermelho. Existem pessoas que estão, sim, pagando as suas dívidas, tirando algumas das dívidas que tinham do cadastro de devedores, mas, como a gente sabe, tinha muita gente com várias dívidas, né? E vai limpando isso aos poucos na medida que a economia vai melhorando. Então, esse aumento de 2,10% deve ser pontual. A gente não deve imaginar que o número de devedores vai crescer fortemente ao longo de todo o ano. Para Marcela Kauaute, do SPC Brasil, o aumento da inadimplência em janeiro pode estar relacionado às despesas de início de ano. O economista da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu, lembra que o consumidor ainda está pagando as compras do Natal. Eu acredito que a alta seja pontual pelo aumento das vendas a prazo no final de ano, novembro e dezembro. O número de pessoas que voltou a ter acesso ao crédito cresceu muito comparativamente a um ano atrás. E acho que isso explica, mas não creio que seja uma tendência de aumento da inadimplência. O economista da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu, diz que a queda dos juros deve facilitar as negociações das dívidas agora em 2018. Segundo o SPC Brasil, cinco em cada dez contas atrasadas hoje no Brasil são com instituições bancárias.